Se essa ideia da esterda é mesmo certo e as provas contra o Inácio perderem valor, vamos poder fugir, Olivia. Ser felizes juntos, finalmente. Viveu o nosso amor. O pesadelo está acabando, Mariano. O assar vai virar. A nosso favor. Eu não estou aguentando mais. Eu não sei o que é pior. Se é a sua distância ou a presença dele. O fim disso tudo está perto. Eu tenho certeza. Muito perto. Não está sentindo. A sede de vingança do Regina Ventura começou há muitos anos atrás. Ele era apaixonado pela minha mãe, era correspondido. Mas a família dela não permitiu essa ligação. Anos depois, o casamento com meu pai, Barão, era mais conveniente. E o Ventura acabou sendo preterido. Começou a odiar meu pai. Foi embora de Santana, enriqueceu e voltou para se vingar. Quer dizer que o casamento do Barão Sobral com a Dona Helena era de conveniência. Eles não se amavam. Meu pai sempre amou minha mãe. E minha mãe passou a amá-lo também mais tarde. Ele, inclusive, criou o Abelardo como sendo seu filho, mesmo sabendo que não era. Embora nunca tenha perdoado minha mãe por tê-lo traído. Com o senhor Ventura. Eu já conheço essa triste história. Mas tudo começou realmente quando o Ventura voltou. Usando o Vitório para comprar a Morro Alto. Só foi mostrar as caras depois. Queria comprar a Ouro Verde, aliás, tem esse objetivo até hoje. E sempre usou dos expedientes mais baixos para obrigar meu pai a vender a fazenda. Que espécie de expediente? No início ele impediu que nossas tropas, com o nosso café, passassem pelas terras dele. Mandou que seus jagunços matassem o Pedro, marido da Zumira. Para impedir o transporte e nos pressionar. O próprio Trajano chegou a ficar ferido numa dessas emboscadas. Ele sempre quis destruir meu pai. Nunca mediu esforços para isso. Não temos provas de tudo, mas temos certeza. Foi ele quem espalhou a praga pelos nossos cafezais. Perdemos tudo, inspetor. Tudo. Meu pai teve que se reerguer do nada. Dois anos de sacrifício. Foi obrigado a vender a casa que tinha na corte, móveis, as obras de arte. Que, aliás, quem comprou foi o Ventura. Mais uma vez, usando um terço de ferro para negociar. Foi ele quem provavelmente mandou envenenar os nossos escravos e mulas. Acusou meu pai de roubo para que ele fosse preso. E mesmo assim, se casou com a filha dele. Para impedir que o Abelardo o fizesse. Meu pai me apoiou nessa decisão. O Abelardo, na época, não sabia que eram irmãos. Além do mais, a Alice não tem culpa das ações do pai. Compreendo. Compreendo. O tiro em Abelardo, que o Ventura negou ter mandado o escravo dar, acabou confessando quando descobriu que Abelardo era seu filho. E acabou tendo o seu ódio aumentado quando foi renegado pelo próprio filho. Nunca mais nos escondermos. Dormir mais sozinho. Sonhando em estar com você. Só me contentar com a lembrança do seu corpo, dos momentos que passamos juntos. Todo o tempo deu muito para nos amarmos sem pressa. Sem esconderijos. Sem hora para terminar. Sem Gino Ventura. Pouco tempo antes do meu pai ser assassinado, o Ventura montou aquela farsa para acusar meu pai de tráfico de escravos. O senhor deve se lembrar. Mas meu pai foi alertado a tempo e conseguiu escapar. E foi Ventura quem tornou público o passado de Esther. Para desmoralizar meu pai e conquistar assim a presidência da Associação Comercial dos Fazendeiros. Ventura é um homem movido pelo ódio, pela inveja, pelo despeito. Capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Até matar o inspetor. Muito bem. Por enquanto, seu depoimento está concluído. A não ser que queira falar mais alguma coisa. Só espero que a justiça seja feita. Leve-o para a cela.